Então, o AGC Master é um campeonato online, né? E a gente tem muitos problemas online. Internet, alguém cai, alguém tá lagado, às vezes falta luz, isso é bem comum, né? Então, o Joãozinho tá escrito aí para jogar na AGC Master como reserva, né? A sexta player. Então, se for algum problema, ele pode jogar. O Trincaoço falou para o Sub. Então, ele entra no lugar que tiver algum problema. Esperemos que tenha algum problema, né? Mas, isso acontece.